Um Tem uns meninos lá Pra tirar Ainda ficou quatro ali A CIDADE NO BRASIL 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 Aquela esteira, aqui é chamada de esteira também Iniciava aqui, levava todo o minério, já tudo imunido, brilhado E ia correr para o outro lado Por que esteira? Porque era uma bonacha, ficava girando e jogava o minério para o outro lado Era uma mega estrutura para a época E quando eu era moleque eu sempre fazia esse percurso e a gente não precisava de embarcação A gente fazia esse percurso lá, até descalço às vezes, só para pescar Depois dessa lagoa azul que a gente vai ter uma banho hoje Tem mais duas lagoas para trás que a gente não tem acesso a elas Porém tem caminho, dá para pescar e tal Então era isso a minha modalidade quando eu era moleque Eu sempre fazia esse percurso O mesmo material dessas escadas, vocês estão vendo? Essa escada aqui, ela não interluja, isso aqui é arço cromado Então eles fizeram também uma passarela nessa esteira aqui A gente não precisava de embarcação A gente caminhava, chegava até aqui e subia essa escada assim que a gente chegava aqui Seria incrível se vocês pudessem ver isso hoje, né? Mas infelizmente destruiu tudo Em 2013 foi criado um decreto municipal autorizando a venda de tudo Que era daí fome a 10 centavos de fundo como sucata Então empresas vieram, tentaram derrubar aquela esteira ali Ali onde vocês pararam o carro antigamente era uma balsa Inclusive hoje, se vocês perguntarem para qualquer morador onde é que fica a balsa Eles vão citar aquela beira Então até hoje é chamado de balsa pela beira de rio Porque tinha a balsa lá que levaram também Levaram corribão, levaram tudo que era terra Só não conseguiram levar aquele grandão ali E alguns outros que era quase impossível Mas destruíram tudo Aí a população local vendo essa oportunidade, né? Esse crime acontecendo Por que eu falo crime, gente? Porque isso foi um crime que a Prefeitura cometeu Não foi o tamanho perfeito, mas eu sei o que foi Mas ficou tudo por de barba hispano, né? Aí a população local vendo isso que estava acontecendo Cada um que tinha uma sarica na sua casa Conseguiu levar o que tinha, o que dava E ficou essa destruição que está hoje, infelizmente Vocês têm alguma pergunta? Não, isso é muito interessante Ah tá, o abandono aqui está desde 97 97 foi a época que foi quando saiu Ficou levar o abandono Tudo que ela deixou aqui Ficou aqui até 2013, né? Tinha, acho que esses vinhos ali Levavam um pouquinho ali, um parafuso aqui E mais nada, a destruição gostava Aí não é, né? Eu acho que é um bom Cadê, gente? Tu fica lá, tu nem ia saber disso Esses cocôs de boi que vocês estão vendo Tem um morador local aí Desse lá, um aboio do rio E ele cria gado E ele não passou Ah tá Como não tem onça Não tem cobra grande Ai, sério, que tinha onça aqui E o pessoal, tudo faltava no meio de nós Não, não sei Não, não sei Não era o Pairá, senhora É, que tinha um morador local aí É, que tinha um morador local aí Aham E era a casa Ah, o que foi feito em um quadril A gente teve que ajudar a ter mais Sabe a nível de... Doce o cenário, né? Doce o cenário A gente tem um quarto de cenário E o direito a gente faz isso aí Ah, é? É Se a gente tiver aquela visão É um estilo de... Casa... De só fala, né? Aham A gente deve ter essa ideia A gente tem a ideia E a gente tem o local Claro E a gente tem o local C você tem o local A gente tem alguma coisa Será que vai passar? Vai passar. É que vai passar Vai passar Ar conclusão É Dá Você tem o local Oě É É Obrigado. E aí, a casa vai caminhar. Então, a casa vai se desfazer e não sai o meio. Era muito diferente a repensada na parte de entrava dentro, né? Que é a caminhota, tudo que a gente não tem que saber. A casa do que está fazendo o meio da casa, vai deixar mais de um pouquinho. E aí, o pessoal fala que, na época, a forma de viver na cidade fantasma, e aí, nessa brincadeira, dizem que até ontem eu fiz dia de fim, nem da casa. Era, porque na época é isso, né? E aí, depois, a galera foi voltando. Depois, a casa era bonita. O que tinha, sei lá, o que ficou na frente. E aí, aquelas pessoas começaram a ficar em casa, voltaram, né? E aí, você não põe o vagão. Aí, no vagão, aí, tem pessoas atiram, 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 atiram. Aplausos Aplausos Gente, é filmando, carregando bagulho E tentando sobreviver A caminhada Então dá um desconto Glória a Deus Chegamos Aplausos Amor, você vai pegar água? Aplausos 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 Tu tá levando o que, Adriana? Aplausos 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 Descansa menos, né? É. Desconfiei. Descansa menos, né? Desconfiei. Já pode descansar pra descansar? Nem começou direito, né? Nem começou direito, né? Não sei nem o que que eu tô filmando. . . O que é isso? O que é isso? Eu acho que pode ser para a pessoa só entrar com guia Garota esperta Por exemplo, é aqui a trilha, por exemplo O pessoal fala direto, ah Por que você não coloca a placa, a placa, a placa Não pode ir que está tudo placeado Não, não é nem isso É a segurança de você estar indo com alguém que conhece Entendi Não é assim não Olha Aqui é o de... Onde nós dividimos, nós cultuávamos seus deuses Ai, ai Bora, Maria Que essa fofinha Ah, rapaz Talvez não pegasse nem uma lá Quantos anos você tem, Maria? Cinco Tá vendo? Olha, a Maria tem cinco anos fez Aniversário vai fazer três dias Tá melhor do que muita gente Lá pra trás Tipo eu Né, Maria Bora Corre, Maria Não, não é? Não, não é? Se não, cobra é a porta Aniversário Aniversário Não é isso, pastorinha Não pode ficar muito Vem, pastorinha? É, tem que jogar um comandecente Carrega a Maria pra ela ver no outro Não, deixa ela ver na porta Não, a cobra é a porta Ai, o ninho de gostei Acho que é Acho que é Esqueci o nome De Caba, né? Casa de Sei lá Bora, Maria Oça Bora Você se arrependeu de vir? A Maria disse que se arrependeu de ter vindo Você me arrependeu, Maria? Sim Oi, tão bonitinho Ai, Maria Engraçada Me arrependi de ter vindo Bora, Maria Bora, Maria Que eu vou cair Pouca coisa Eu tentei trazer pouca coisa Mas eu não escutei Você é doida? Agora ele disse que vem a pior parte Depois de tudo aquilo que a gente subiu Estamos um pouquinho a mais do que a metade O povo tá chegando aqui Meu Deus Jesus Quem era que tava passando mal Mas nós não tivamos perto, né? Já, a gente tá perto aí, ó Descansa aí, Adriana Nós vamos subir só aqui Tem mais duas Pessoal, vamos sair Vergonhinho Quem tiver que tirar foto Já tem um pecado Eu não tô conseguindo Vamos lá Amém Amém